Ó, Boné, há quantos anos o açaí tá vendendo com qualidade, variedade de produtos e preços baixos? Há 26 anos. Vamos dar exemplo de preço pra você, então, começando aqui, ó. Com o Guaraná Cristalina, pode ser também laranja ou limão. Perte 2 litros, ele vende o pacote com 6 unidades. Quanto é que vai sair o pacote com 6 unidades? 4 reais e 14 centavos. Dá exemplo da unidade. A 69 centavos a unidade. Acredite se quiser. Se é dogueiro, tem pastelaria, tem rotisseria, tem hotel, não tem problema não. Continua escolar, pode vir correndo pra cá, tem lancionete, tem pizzaria. Fique à vontade, no açaí você vai encontrar tudo sem burocracia, não tem passaporte, não tem nada disso, não. Se vem pra cá, encontra tudo que você tá querendo, com o precinho lá embaixo, a qualidade lá em cima. Preços à vista pra serem retirados na loja. Casa Verde, Santo Amaro e Guarulhos, de segunda a sábado, das 8h às 22h. São Miguel Paulista e Vila Carrão, de segunda a sábado, das 8h às 20h, certo? Vamos falar de caldo, quinor. Galinha ou carne, o pacote com 1 quilo, quanto é que você vai fazer? 3 reais e 99 centavos o pacote. 3 reais e 99 centavos o pacote pra você, maionese Hellmann's, o balde com 3 quilos, quanto é que vai sair o balde? O balde com 3 quilos, 6 reais e 49 centavos. 6 reais e 49 centavos, tá querendo o ovo, né? Ovo sempre é bom em casa e também aí no seu hotel, ou enfim, na sua cantina escolar. Vamos falar do ovo branco grande, caixa com 15 dúzias, quanto é que você vai fazer a caixa com 15 dúzias? 11 reais e 85 centavos a caixa. A dúzia vai sair a quanto? A 79 centavos a dúzia. 39 centavos a dúzia, acredite se quiser. Você tem refrigerantes, petilata, sucos, vinhos, você tem camarão, peixes, variedade de queijo, tudo. Preços à vista pra serem retirados na loja. A gente vai falar do apresentado Sadi, eles vendem aqui pra você a peça, certo? O preço por quilo vai sair a quanto, Albaninho? 3 reais e 29 centavos o quilo. 3 reais e 29 centavos em peça. 3 e 29 centavos o quilo de segunda, sábado, das 8 às 20, domingos e feriados. Todas as lojas abrem das 8 às 16 horas. Rua Manilha? Número 42. E aqui na Vila Carranho. E o telefone? O telefone é o 6190 6000. 6190? 6 mil. Quer comprar com o precinho lá embaixo, qualidade lá em cima? Aqui, açaí. Mania de vender barato. Não perdo.